A alta tecnologia por trás do mapeamento de solos, as pesquisas em torno da regeneração florestal de áreas degradadas no interior do estado de São Paulo, os desafios e as conquistas do Superapark e uma ampla matéria sobre a questão da geração de energia através de painéis fotovoltaicos. Tudo isso você confere a partir de agora no TV USP Informa nº 75, uma produção da TV USP e divisão de comunicação da Exalc. Fique conosco! Uma pesquisa de Exalc identifica e promove a instauração florestal em áreas degradadas espalhadas pelo interior do estado de São Paulo. E nós conversamos com a pesquisadora responsável para entender um pouquinho melhor quais são os benefícios desse procedimento. Confira! A pesquisadora Débora Cristina Rotter, do Laboratório de Ecologia e Restauração Florestal, o LERF, ligado ao Departamento de Ciências Biológicas da Exalc, coordenou um estudo sobre o papel da restauração na manutenção da biodiversidade e dos serviços que ela oferece. Mas que serviços seriam esses? A regulação do clima, a proteção do solo para evitar a erosão, o sequestro de carbono da atmosfera e a proteção de rios inascentes. Nesse estudo, nós avaliamos o papel da restauração em relação à diversidade e as funções ecológicas das plantas. Onde realizamos esses estudos? Em 14 áreas em restauração, como essa que podemos ver, e 18 florestas nativas. E o que foi feito nessas áreas? Mostramos as plantas que foram identificadas quanto à espécie e classificadas quanto às suas características funcionais. É interessante ressaltar que essa amostragem foi feita em uma região altamente fragmentada, então a gente tem baixa cobertura de vegetação e dentro de propriedades rurais. E quais seriam as contribuições científicas e práticas deste estudo? Com esses resultados, nós verificamos que as áreas restauradas podem contribuir para a conservação de espécies e suas funções. E na prática, nós temos a responsabilidade de incluir somente as espécies que ocorrem naquela região de interesse, ou espécies que já foram extintas localmente. Verificamos que as áreas restauradas e as florestas nativas têm um efeito sinérgico. E o que seria esse efeito sinérgico? Ele está ligado à complementaridade de espécies e funções ecológicas prestadas por essas espécies nos dois tipos de florestas. Nosso estudo enfatiza ainda que os proprietários rurais têm um papel crucial, tanto para a conservação de florestas nativas remanescentes nas suas propriedades, como na restauração das áreas que legalmente são destinadas à preservação. Queras seriam essas? As reservas legais e as áreas de preservação permanente. Um espaço para fomentar a inovação nas mais diversas áreas do conhecimento. Esse é o Supera Parque, uma parceria da USP com a Prefeitura de Iberão Preto. Nossa equipe foi até lá conhecer a iniciativa e traz mais detalhes para você. Um ponto de convergência entre o setor produtivo e a universidade na região de Ribeirão Preto, tomando como base a inovação. Essa é uma das propostas do Supera Parque, incubadora universitária criada e mantida pela USP em parceria com a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. O Parque Tecnológico completa esse ano seis anos. O nosso intuito é trazer pesquisas que estão sendo desenvolvidas na universidade e também ideias empreendedoras do mercado para que elas possam se transformar em negócio e converter em benefícios para a sociedade. Hoje o Parque Tecnológico apoia mais de 70 projetos, entre eles saúde, educação, agronegócio e outras áreas, desde que sejam projetos que tenham inovação e base tecnológica. Nosso trabalho já foi reconhecido nacionalmente e também internacionalmente. Recebemos em 2015 um prêmio pela Associação Nacional de Ambientes de Inovação, Ambrotec, como a melhor incubadora do país e no ano passado nós fomos reconhecidos também por um ranking internacional chamado UBI como uma das 20 melhores incubadoras universitárias do mundo. Além de ciências da saúde, robótica e engenharia de software, também a área de tecnologia para o agro, popularmente conhecida como Agtech, tem espaço garantido nas iniciativas fomentadas no Superaparque. A região de Ribeirão Preto é referência em centros de pesquisa e desenvolvimento e formação de quadros altamente especializados, dentre eles o agronegócio. Nós temos várias âncoras científicas na região metropolitana de Ribeirão Preto. O Nesp Diabo de Cabal, o Centro de Cana, aqui em Ribeirão Preto, e várias outras instituições que apoiam a pesquisa e desenvolvimento. Coplana, Grupo São Martinho, dentre várias outras empresas parceiras desse ecossistema. No caso do Superaparque, especificamente das Agtechs, de cada 10 empresas aqui no Superaparque, aproximadamente 3 têm relação direta com o agronegócio. E, é claro, relação indireta. Outras áreas transdisciplinares, como é o caso de TI, as startups da área de TIC, de biotecnologia. Hoje, uma das linhas de financiamento muito importantes da FAPESP é o PIP, Pesquisa Inovativa na Pequena Empresa. Ribeirão Preto, dentre os vários municípios, é um que se destaca na aprovação de PIPs no estado de São Paulo. E, dentre as várias áreas, o agronegócio também é destaque. Uma dessas iniciativas Agtech é a da Altas Solutions, uma empresa incubada no Superaparque desde 2019. Nós iniciamos a Altas Soluções com base nas carências que percebemos no segmento do agronegócio, particularmente os fabricantes de máquinas agrícolas, em relação à automação dessas máquinas. Então, a partir do final do ano passado, iniciamos a incubação aqui no Superaparque de Ribeirão, iniciando os estudos de um protótipo, de uma automação voltada a máquinas pulverizadoras. Então, esse projeto, ele está hoje já no meio da execução, e ele conta com a intenção de desenvolver o suporte de mapas de agricultura de precisão no nosso aplicativo AJET. Dentre as iniciativas, nós temos esse projeto como uma semente para um projeto maior, que visa uma arquitetura de automação para máquinas agrícolas, distribuída e de baixo custo, cujo enfoque desse projeto, ele se contextua no objetivo da empresa, que é poder oferecer soluções de automação customizáveis para cada máquina e cada fabricante. Mas o Superaparque vai além. Oferta também atividades de incentivo à ciência, junto a escolas da rede pública, como oficinas de robótica educacional, promove eventos de fomento e difusão científica e mantém laboratórios de prestação de serviços para empresas da região. Além das Agtechs, das startups de base tecnológica, o Superaparque oferece uma série de serviços de tecnologia em seu portfólio para parceiros. Dentre eles, são laboratórios que oferecem serviços de tecnologia, são mais de 70 normas autorizadas à acreditação. Esses laboratórios oferecem serviços desde a área de quimiometria para análise de combustíveis até análises com sensores termais para ver vazamento de gás, oscilação de temperatura em circuitos, impressão 3D para fazer protótipos aqui direto no centro. Nós também temos um escritório internacional que auxilia em pontes estratégicas com o agronegócio do mundo. Recentemente, nós acabamos de enviar uma startup daqui do Supera para um programa indiano e hoje eu não tenho dúvidas que Ribeirão Preto e o Superaparque, eles têm um braço muito importante em apoiar e fomentar o braço de inovação do IBRIX. A análise de solo terrestre a partir de dados vindos, inclusive, do espaço. É isso mesmo. O Laboratório de Sensoriamento Remoto Aplicado a Solos trabalha com dados sofisticados vindo de sistemas espalhados por toda a Terra e também lá do alto. Confira. Empregando uma combinação de dados obtidos a partir de imagens de satélite, de drones e de outros sistemas de sensoriamento remoto, a equipe do Grupo de Geotecnologias em Ciência do Solo, o GeoSIS, coordenado pelo professor José Alexandre Melo de Matê, ajuda a mapear as propriedades do solo em nível regional, nacional e até mesmo internacional. Por conta disso, em 2019 teve seu trabalho reconhecido pela Agência Espacial Europeia, graças ao caráter inovador do GeoSIS e do ProBase, Programa Brasileiro de Análise de Solo via Sensores, iniciativa criada pelo grupo. O que nós temos aqui é um laboratório de sensoriamento remoto, com experiência de já mais de 20 anos na área do estudo de imagens de satélite, ligado a solos e agora já colocando plantas e visando chegar até o agricultor. Então, todo o processo começa em estudar o solo em laboratório, para depois subir até um drone, um avião e no satélite. E com isso você consegue ampliar a capacidade de monitoramento da sua terra e conseguir tomar melhores decisões na área agrícola. Então, é isso que a gente tem desenvolvido por todo esse período aqui na Exalc, e desenvolvido técnicas realmente inovadoras na parte de imagem de satélite e visualização do solo e planta. O processo de identificação e catalogação dos solos para a composição da chamada Biblioteca Espectral de Solos do Brasil segue diversas etapas, conforme nos explicam os integrantes da equipe do GeoSIS. Bom, então, esse equipamento, a gente trabalha com análise no visível infravermelho próximo e infravermelho de ondas curtas. Esse estudo serve como base para a quantificação de elementos do solo, por exemplo, a argila. Também serve como referência para estudos de satélite. Então, nesse equipamento, a gente analisa como é que o solo corresponde à radiação eletromagnética incidente a ele. Cada molécula vai corresponder de uma forma diferente, então, por conta disso, é possível quantificar elementos e propriedades do solo. Esse aparelho capta a energia do infravermelho médio, gerando assinaturas espectrais do solo, que basicamente serve de base para o entendimento da imagem de satélite, principalmente do termal, que é a temperatura do solo. Bom, aqui nós temos a temperatura de superfície obtida por sensoramento remoto. No caso, a gente usou a imagem de satélite Lansat. E a temperatura de superfície, ela é importante para monitoramento climático, com questões de irrigação, alterações do uso da terra e para ver como que foi essas alterações ao longo do tempo. Dentro do que nós fazemos, esse é um dos produtos para a comunidade. Através de imagens de satélite, nós conseguimos criar um mapa do risco de degradação do solo na região de Piracicaba, em que o verde é o baixo risco de degradação e o vermelho representa o alto risco de degradação. Isso pode ser interessante para a comunidade nas áreas agrícolas e também para políticas públicas de conservação do solo. Nosso grupo também procura obter imagens de satélite somente com áreas com solo exposto para poder facilitar o nosso estudo. Como vocês podem ver aqui, a gente tem uma imagem do Google tanto mostrando a área com vegetação e com solo. Se a gente for utilizar a técnica que a gente desenvolveu aqui no grupo, vocês podem ver uma imagem completamente de solo exposto, somente solo exposto, que isso tem nos ajudado para fazer os estudos do solo de argila, matéria orgânica e outros atributos. Essa imagem é uma imagem que a gente chama de cor verdadeira. Por quê? Porque ela mostra a cor verdadeira do solo, numa combinação das vandas do satélite, e que pode nos desvelar essas características do solo. Outro jeito que também nós temos utilizado para ver isso aqui é uma combinação que nós chamamos de infravermelho, utilizando as vandas do infravermelho, onde é possível observar perfeitamente esses contrastes que podem nos ajudar a estudar melhor as características do solo. Por exemplo, as áreas mais escuras aqui, como vocês podem ver, são áreas que são características de solos mais argilosos, e as áreas mais claras são características de solos mais arenosos. Bom, o intuito das ferramentas que nós utilizamos aqui no laboratório, como por exemplo o sensoriamento remoto, é auxiliar no monitoramento e na tomada de decisão quanto ao manejo empregado nos diferentes tipos de solo que nós encontramos aqui na região. Dessa maneira, então, nós conseguimos estabelecer técnicas de manejo mais sustentáveis e, consequentemente, gerir melhor o nosso recurso. Esses trabalhos, eles iniciaram com vários trabalhos de campo para adquirir experiência clara e aprendizado. E, com isso, nós abrimos um projeto piloto aqui em Piracicaba, ou seja, é um trabalho de planejamento municipal de terras. Quais são as terras e para que servem? Usando imagem de satélite. Logo em seguida, as pesquisas aqui já estão avançando para nível de Estado e nós já chegamos a nível de Brasil e, com isso, ampliando até esse conhecimento, não só dentro da universidade, mas fora da universidade. E, como isso está muito restrito à área científica, a gente percebeu a necessidade de começar a ampliar, a divulgar isso aí perante a comunidade na agricultura. e, devido a isso, foi criado, então, um curso, que é o PROBASE, é o Programa Brasileiro de Análise de Solo via Espectroscopia, que é dividido em cinco módulos independentes, mas que eles ensinam o fundamento de como é o solo via sensor e a planta via sensor, até chegar para o agricultor entender como que ele monitora a cultura e o solo e faz o planejamento tudo via satélite ou até via drone. Os resultados da iniciativa beneficiam propriedades e produtores não só no Brasil, mas também no exterior, como é o caso do engenheiro agrônomo André Zabini, especialista em agricultura de precisão, que atende fazendas no país e também no Paraguai. Eu vejo que o Programa PROBASE tem nos proporcionado o conhecimento das técnicas espectrométricas mais a fundo, suas potencialidades de uso na agricultura e com isso nós podemos ser mais críticos no momento de escolher por determinada técnica para aplicação nos nossos serviços. Especificamente em relação ao nosso trabalho de campo, eu vejo que as técnicas espectrométricas, elas podem nos auxiliar em muito no entendimento da variabilidade dos lotes agrícolas. por exemplo, no tocante ao teor de argila, ao vigor das plantas. Com isso nós podemos ser mais assertivos na alocação de pontos de investigação, seja para uma análise química, física ou biológica e também, em consequência disso, gerar uma recomendação mais precisa para os nossos clientes. O TV USP Informa vai para um rápido intervalo, mas já volta. Não saia daí! O TV USP Informa vai para um rápido intervalo, Nos últimos meses, a geração de energia elétrica por meio de painéis fotovoltaicos, sistema popularmente conhecido como energia solar, tomou boa parte das manchetes por causa de uma proposta de taxação bem polêmica. E para compreender um pouquinho melhor a realidade, o status do setor no Brasil, a nossa equipe foi a campo conversar com representantes de empresas de geração e distribuição de energia, também representantes de fabricantes de equipamentos e com representantes de usuários. O resultado dessa maratona você confere a partir de agora. Música No decorrer dos últimos meses, a possibilidade de mudança na forma de taxação da popularmente chamada energia solar estampou a manchete de diversos veículos de comunicação. Música A polêmica em torno do tema aumentou a curiosidade do brasileiro sobre as vantagens e desvantagens do uso de sistemas de painéis fotovoltaicos para a produção de energia elétrica. E a TV USP foi atrás de respostas para conhecer um pouco melhor essa realidade. Nossa primeira parada é uma fazenda solar na cidade de Uberlândia, Minas Gerais. Música Fazenda solar é um termo comumente utilizado para descrever um conjunto de painéis fotovoltaicos instalados em um campo ou área rural. Essa instalação produz e comercializa créditos como empresas interessadas em obter uma redução em sua conta de consumo de energia. Música Nós temos aqui uma planta de 5 megawatts, ou 5 mil kilowatts. São 15 mil placas solares, ela tem uma capacidade de geração de 9.300 megawatts no ano. Isso corresponde a atender a 1.600 residências no Brasil, considerando um consumo médio brasileiro, atenderia 1.600 residências. A fonte solar, ela está aí na cabeça do brasileiro, justamente porque o preço da energia, o custo da conta de energia está vindo alto. Você tem aí a disposição de bandeiras, não chove, entra a bandeira vermelha, a conta chega mais cara. Então o brasileiro começou a ver isso, versus o custo do fotovoltaico que vem caindo nos últimos anos. Em 2012, quando começou a expandir essa tecnologia no Brasil através da geração distribuída, que foi uma regulação que a NEO trouxe, que possibilitou que o consumidor de energia gerasse sua própria energia através de placas solares, por exemplo. Na época a gente falava de paybacks, o retorno do investimento na ordem de 12 anos. E hoje você tem paybacks entre 2 e 3 anos. Então conforme o custo vai caindo da placa versus o preço da tarifa que vai aumentando, o brasileiro tende a optar por uma tecnologia mais barata. O Brasil é abundante em recursos naturais, seja eólico, hidro ou solar. E o fotovoltaico veio para complementar, porque, por exemplo, o eólico tem um período do dia em que ele é mais forte, que é durante a noite. O fotovoltaico é mais forte durante o dia. E a gente tem uma abundância em todo o território brasileiro da irradiação solar. Em termos de práticos, a gente pega, por exemplo, a Alemanha, que é um país referência em fonte solar, o melhor índice de radiação solarimétrica dela é menor que o pior índice brasileiro. Então o Brasil tem um potencial muito grande para essa tecnologia frente às outras. Mas e o consumidor? O que pensa a respeito disso? Em São Pedro, interior do estado de São Paulo, conversamos com um empresário que investiu na montagem de uma usina em sua propriedade. E ele lista as vantagens. São duas. Eu considero duas vantagens. Uma delas econômica e a outra de sustentabilidade. Para a gente ter ideia, a quantidade de energia elétrica que eu produzo aqui vai economizar em relação à produção de energia elétrica com diesel, com motor, de quase 80 árvores por mês. E, em segundo lugar, ou primeiro lugar, também a parte econômica, que em seis anos eu pago esse investimento que eu estou fazendo aqui e não vou pagar mais energia elétrica. De olho nesse mercado promissor, diversas empresas fabricantes de equipamentos começam a se instalar no Brasil. Uma delas, uma empresa multinacional chinesa, mantém uma grande planta fabril na cidade de Campinas, interior de São Paulo. E nós fomos até lá conhecer mais de perto esse processo. Talvez o preço do investimento inicial num kit seja algo que iniba o investimento. Mas realmente vale a pena? Olha, hoje o sistema solar se paga entre três a cinco anos. Então a gente está falando de um pequeno sistema, vai variar entre cinco a quinze mil reais para uma residência comum. Obviamente é um custo elevado em função da renda média do brasileiro. Hoje o brasileiro está endividado, ele não tem capacidade. O que ele se paga muito rapidamente é um fato. Se um sistema solar dura 30 anos e se paga em quatro, cinco anos, todos nós deveríamos colocar. O grande gargalo é o financiamento, é a falta de linhas de financiamento atrativas para que possam viabilizar com que a pessoa pegue um empréstimo, instale na sua casa e depois a própria economia da energia pague esse investimento. Uma conta, por exemplo, de 300 reais, ela vai cair para cerca de 30, 40 reais. Mesmo colocando energia solar, você ainda tem que pagar uma taxa para a distribuidora, você paga ainda algumas tarifas. Mas de 300 caindo para 50, eu acho que ele fica um sistema atraente porque você vai pegar essa economia de 250 reais por mês e vai pagando um empréstimo. Então o gargalo do Brasil hoje em relação ao crescimento do setor solar fotovoltaico é a ausência de linhas de financiamento, sejam em bancos privados e públicos, que possam dar escala. Linhas existem e é bem a verdade que o ano passado cresceu-se muito. Hoje a gente tem consórcios, hoje você tem linhas para pessoas físicas, não só nos bancos públicos, BNDES, Banco do Brasil, mas linhas específicas, o PRONAF, para o agricultor familiar. Você tem a possibilidade do agronegócio se financiar com fundos constitucionais, linhas do agro. Hoje empresas, setor de serviços e comércio, também tem linhas especiais nos bancos privados, em alguns bancos públicos. Eu acho que 2020 vai ser o ano da energia solar no Brasil. É um setor que deve mais do que dobrar. E cada R$ 1,00 investido no sistema solar gera R$ 3,00 de benefício para a sociedade. Aproveitando nossa visita por aqui, resolvemos mostrar para você um pouco do moderno processo de produção dos painéis fotovoltaicos. O que a gente está na primeira etapa, que é a separação das células, onde a gente coloca as células, a máquina separa na linha de positivo e negativo. Depois o robozinho separa uma camada por camada. Essa é uma parte muito importante do processo, onde põe o filamento de prata, que é o que conduz toda a eletricidade da célula quando o elétron estimula para a geração de energia solar. E essa célula vem da onde? Hoje o Blue Waffles vem da China. A gente faz o último processo de fabricação aqui. E o Brasil tem um potencial incrível de fabricar. Nossa meta está a partir de 2022 fabricando tudo no Brasil. O Brasil tem reservas importantes dos minerais, todos que geram a célula. Atualmente ela vem importada. Bom, e daqui vamos para onde? Daqui, depois de montada essa linha, com o painel, a gente vai para a segunda etapa, que é a solda das caixas de junção nos painéis. Então aqui, depois da separação das células, a gente faz as camadas de positivo e negativo, que vão ser colocadas em cima do vidro para poder ser encapsuladas e depois ir para o forno do painel solar. Então nessa etapa, depois de separadas as células, as moças aqui fazem a solda da caixa de junção. É o filamento de prata que vai conduzir a energia para depois ser distribuída para a rede elétrica. Isso é feito manualmente? É feito manualmente. Você vê muitas mulheres, né? Porque a gente precisa de precisão com força. Então mulheres normalmente fazem esse serviço muito bem. Então aqui o painel segue. É o nosso primeiro portão de qualidade, onde a gente olha com esses raios X. Se existe alguma microfissura, alguma imperfeição no módulo, que é o olho nu a gente não vai ver, para poder garantir com que eu tenha 100% de células perfeitas, para ter o 100% de eficiência programado. E aqui então, saindo desse primeiro portão de qualidade, a gente faz a última vistoria para ver se todas as soldas estão corretas. E aqui ele se prepara para entrar no forno. A gente chama o forno de laminadora, onde vai fazer o encapsulamento da célula. Depois, do lado de lá, já o painel está praticamente pronto para uso, gerar energia conforme a sua potência estabelecida. E agora o painel saiu do forno, né? Então ele já está praticamente pronto. A gente coloca a moldura e faz a limpeza para entrar na máquina final do teste de potência, onde a gente vai delimitar a capacidade que esse painel tem de geração de energia. Quer dizer, são 100% testados. Todos os painéis são testados? Eles são testados duas vezes, né? A gente tem dois portões de qualidade e no final você faz um teste de potência aqui. E depois tem mais uma máquina que faz o teste, onde a gente deixa que grandes clientes possam fazer o teste por ele mesmo. Aí ele faz em 1%, 2% às vezes da produção, para poder garantir que máquinas diferentes cheguem ao mesmo resultado. Ficou curioso para saber mais sobre o tema? Então visite o site da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, no endereço que aparece na tela, e descubra um pouco mais sobre esse universo. Chegamos ao final de mais uma edição do TV USP Informa, mas a nossa parceria continua. Siga acompanhando a nossa programação no canal universitário, TV Câmara, canal comunitário e também na internet. Através dos nossos perfis nas redes sociais, você pode assistir nossa programação, mas também enviar suas dúvidas, críticas, sugestões e comentários, que são sempre muito bem-vindos. Um abraço e até a próxima edição. Tchau! Tchau!